A TV Brasileira já tem mais de 70 anos, muitos programas já foram vistos e alguns apresentadores marcaram a história de nossa TV e já partiram. Confirando esse vídeo, 15 super apresentadores da TV Brasileira que deixaram saudade. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, cheio de saudade, começando. Oi gente! Dentro da nossa Olimpíada de Calouros Arisco Especial, a partir de agora! E aí, tá lembrado do Edson Cury, do Clube do Bolinha? Do Bolinha, pois é, as boletes fizeram história na TV Brasileira, ao lado desse super apresentador que ficou no ar na Band por mais de 20 anos. Ele faleceu em 1998, vítima de câncer, aos 61 anos. Começou como jornalista esportivo e um dia lá, substituindo o apresentador, ganhou a TV Brasileira. E até hoje, é um dos maiores apresentadores de todos os tempos em nossa TV. Chegamos ao seu José Abelardo Barbosa de Meteiros, mais conhecido como seu Chacrinha. Ele começou no rádio e logo foi parar na TV. Bom, não dá pra dizer que... Alô Terezinha! Quem nunca quis receber um bacalhau ou não quis participar do show de Calouros do Chacrinha? Chacrinha marcou a história, revelou muitos artistas para o Brasil e faleceu aos 70 anos, em 1988, vítima de um câncer junto com um infarto. E ficou pra nossa história. Nessa lista, a gente traz também o Clodovil Hernandes. Ele que foi ator, ele que foi estilista, ele que foi apresentador da Globo, da Rede TV, da TV Gazeta e foi também deputado federal. Clodovil não tinha papas na língua, marcou a história da TV e o público adorava seu jeito de ser. Faleceu aos 71 anos, em 2009, vítima de AVC. E até hoje, as entrevistas, os vídeos que ele deixou, que ficaram guardados na memória da TV, são super assistidos. Vamos lá que a gente traz mais um nome, o Fernando Vanucci. Ele que era jornalista, repórter, logo ganhou um espaço para apresentar o Globo Esporte e o Esporte Espetacular na TV Globo. O Bordão, Alô Você, era a cara do Fernando Vanucci e o Fernando Vanucci era a cara do Esporte Brasileiro. E muitos fãs ficaram super tristes quando ele faleceu aos 69 anos, em 2020, vítima de um infarto. Alô Você, tá lembrado? Deixa sua mensagem aí que eu quero saber se você é daquela época. Vamos lá, a lista segue e a gente traz um super apresentador da TV brasileira nos anos 1960 e 70, Flávio Cavalcante. Se você tem uns aninhos a mais, com certeza já ouviu falar dele, do Boa Noite Brasil, também do programa Flávio Cavalcante, da TV Tupi e no SBT. Ele chegou a entrevistar o presidente Kennedy dos Estados Unidos na Casa Branca. O apresentador faleceu aos 63 anos, em 1986, com problemas cardíacos e, nesse dia, o SBT parou o geral. Tudo fora do ar. Vamos lá. Augusto Liberato, Gugu Liberato, dispensa qualquer apresentação. É complicado dizer quem foi o maior apresentador da TV brasileira e já não está mais conosco. O Gugu começou na década de 80, 1982, com o Viva Noite, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, TV Animal, Passa ou Repassa e muita coisa legal para a gente reviver. Ele quase chegou a ser apresentador da Globo no final dos anos 80. Faleceu aos 60 anos de idade, em 2019, vítima de um acidente. Por muitas décadas, muita gente famosa e anônima quis dar um selinho na Hebe. Hebe Camargo foi, com certeza, uma das maiores apresentadoras da história da TV do mundo, por que não? Essa gracinha que nasceu em Tabaté, primeiro conquistou o público como cantora, depois como apresentadora da Rede TV, do SBT, sonhava em trabalhar na Globo, mas por lá só ganhou muitas homenagens. Hebe partiu aos 83 anos, em 2012, vítima de câncer, mas essa nossa história, essa gracinha. Vamos que a gente chega com outra grande apresentadora e grande mulher, Inesita Barroso. Talvez uma das mulheres mais conhecidas na TV por levar a cultura popular brasileira, desde o sertanejo ao forró, a música caipira. O que muita gente não sabe é que ela também foi atriz, mas o programa Viola Minha Viola, da TV Cultura, de 1980 até 2014, marcou a história da TV brasileira e da música popular do Brasil. Quem viveu para ver esse sorriso sabe que foi inesquecível. Quem viveu os anos 1960, aliás, 65 até 1967, sabe que o Fino da Bossa foi um grande programa da Record e da TV brasileira, apresentado por Elisa Regina e Jair Rodrigues. Eles já não estão entre nós, ela faleceu em 1982, aos 36 anos, e ele em 2014, aos 75 anos. Mas o programa fez tanto sucesso que acabou gerando três discos entre os mais vendidos da história do Brasil. Vamos para um cara que mudou a cara do jornalismo da Record, Marcelo Rezende. O que muita gente não sabe é que ele estreou na TV brasileira em 1987 como repórter do Globo Esporte da TV Globo. Passou pelo Fantástico, Jornal Nacional, Linha Direta, Cidade Alerta, foi seu primeiro programa na Record em 2004. Fez vários programas no canal do Bispo e acabou nos deixando, aos 65 anos, em 2017, vítima de câncer. Até hoje, os fãs não esquecem. Outro grande profissional da TV Globo, que terminou seus dias na Rede Record, no canal do Bispo, foi Maurício Torres. Ele, que brilhou na Globo no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, cobriu Copas do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Foi para a Record trabalhar também com esporte. Mas, infelizmente, em 31 de maio de 2014, aos 43 anos, após ficar internado durante um mês no hospital em São Paulo com problemas cardíacos, ele acabou falecendo. Tem também nessa lista, claro, Paulo Henrique Amorim. Ele, que foi um dos maiores correspondentes da história da TV brasileira, ficou na Globo por mais de 30 anos e foi para o canal do Bispo, para o Domingo Espetacular, se tornar apresentador. Brilhou como apresentador na TV brasileira, brilhou, fez história na Record e acabou sendo demitido aos 75 anos. Ele faleceu aos 76 anos, em 2019, vítima de um infarto. Mas, claro, a gente sabe que esse cara era muito competente. Mas, se é para falar de um grande apresentador, de um grande jornalista, como esquecer Ricardo Boechat, esse argentino de alma brasileira que encantou o Brasil e que era super, mega apaixonado pela profissão de repórter. A gente trouxe um trecho de uma homenagem da Globo para ele. Em uma das últimas publicações nas redes sociais, o jornalista fala das tragédias que entristeceram o Brasil nos últimos dias. A impunidade é o que rege, é o que comanda a orquestra das tragédias nacionais. E entre tantas tristezas, nós acrescentamos a morte do colega Ricardo Boechat. Boechat partiu aos 66 anos, em 2019, vítima de acidente. Mas ficou em nossos corações. Olha aqui. Presta atenção agora, você que está em casa. Não fecha muito em mim, não. Não fecha muito em mim, não, porque senão é uma loucura. Tem, olha, tem gente até com raiva de mim, porque eu estou, até mulher, está querendo se separar de homem, tal, por minha causa, porque quando me vê assim, fica apaixonado. Então, é o seguinte, não fecha muito em mim, não, porque é muita beleza. Essa aqui que é mais lógica. Eu sou rebelde! Wagner Montes estreou na TV brasileira na década de 1970, ao lado de Flávio Cavalcante. Com ele, foi para o SBT de Silvio Santos. Lá, foi na mesma fase em que se tornou cantor, galã da TV brasileira e encantou o Brasil. Terminou sua história como apresentador da Record Rio, Balanço Geral Rio, e faleceu aos 64 anos em 2019. E aí, eles entraram para a história sim ou não? Quais outros apresentadores saltaram nessa lista? Conto com sua participação, manda seu recado, comenta, compartilha. Segue o Bloco Social em outras redes sociais. Quero ouvir a nossa trilha sonora, Bloco Social. Tchau, tchau!